Olá a todos vocês! Hoje vou trazer uma possibilidade surpreendente em As Aventuras de Poliana. Então já curtam esse vídeo e compartilhem. É muito, mas muito importante isso. Vai lá nos grupos do Facebook da novela e mande esse vídeo. Isso vai ajudar demais mesmo, pessoal. Vamos lá teorizar algo bem polêmico, então? Bora pro vídeo! Já avisando que essa é apenas uma teoria, hein? Então a tratem assim. Porém, demorei para fazer esse vídeo, mesmo pensando que isso era possível há muitos meses. Apenas porque queria mais pistas. Mas agora estamos aqui e vamos a essa possibilidade em As Aventuras de Poliana. Glória e Pendleton têm uma ligação e bem misteriosa até. Ela foi se desenvolvendo ao longo da trama, chegou a ser um foco. No entanto, depois que descobrimos que ela é a sonista da Onze, deu uma esfriada. Mas, obviamente, esse não era o único segredo. Existem várias cenas dos dois em situações suspeitas. Expressões dos personagens, principalmente da Glória, e a preocupação de Pendleton com ela, chegando até a indicar um tratamento para sua doença. Além de várias outras evidências, que existe uma ligação, sim, emocional entre eles. Tanto que muita gente começou a achar que eles poderiam ter um caso secreto. O que certamente não é verdade. Até porque ficou claro o interesse de Pendleton por Luísa. E se você pensar bem, como Glória aconselha Otto, como defendeu na Onze e até tenta apaziguar e equilibrar as desavenças entre ele e Marcelo, fica cada vez mais evidente que é bem possível que Glória seja mesmo a mãe de Pendleton. Sim, meus amigos, tudo indica que Pendleton seja o irmão mais velho de Marcelo. O verdadeiro irmão de sangue de Marcelo. E digo isso porque acredito agora em outra possibilidade envolvendo o Roger, que irei trazer para vocês caso esse vídeo passe de 2 mil likes e seja compartilhado, hein? Sendo assim, os dois grandes rivais atuais da novela são irmãos e nem sabem. E ainda, o destino quis que se apaixonassem pela mesma mulher. Outras coisas que fortalecem essa teoria é o fato de Glória ter sido muito próxima da família de Pendleton no passado. Glória tinha uma ligação com o pai de Pendleton e sua misteriosa família. E isso somado às pistas da novela torna essa possibilidade cada vez mais real. E caso isso se torne mesmo real, a novela irá dar uma grande reviravolta. Não pense que a trama está esgotada, não. Antes do fim dessa fase, muitos segredos serão revelados, certamente. Mas me digam, o que vocês acham? Acreditam nessa possibilidade? E se você tem outra teoria em mente, comente que eu respondo muito. Esse vídeo vai ficando por aqui, voltamos mais tarde e se Deus quiser, a gente se vê no futuro. E se você tem outra teoria em mente, a gente se vê no futuro.